Pessoal, vamos lá iniciar nossa aula de matemática. Então, convido vocês a fazerem a correção do para-casa da última aula. No para-casa da última aula, lá na página 18, no item 1, pedia assim o exercício 1. Maria e Juliana estão jogando o jogo da velha com adição. Maria está com o símbolo X e Juliana com o símbolo da bolinha, que é o círculo. Veja o quadro de números que estão utilizando para fazer as escolhas e os cálculos. Então, tinha esse quadro aqui de números e o tabuleiro. E o exercício dizia, é a vez de Maria jogar. Ela quer marcar a casa do número 51. Quais números ela deve escolher? Então, para ela vir aqui e marcar a casa do 51, ela tem que olhar no quadro qual é a soma de dois números para dar 51. Então, ela deverá escolher o 32 e o 19. Por quê? Porque 32 mais 19 é igual a 51. B. Maria acertou a casa do número 51. No tabuleiro acima, marque essa casa com um X. Então, vocês foram lá e já fizeram um X no 51, né? Agora, a vez de Juliana, ele percebeu que precisa acertar a casa do número 57 para que Maria não ganhe. Quais números ele deverá escolher? Então, para ele fechar aqui com 57, para ele travar ela no jogo, né? Para dar velha para ela, que número ele precisa escolher? Quais números são esses? 19 e o 38. Por quê? Porque 19 mais 38, essa soma resulta em 57. C. Juliano acertou a casa do número 57. No tabuleiro acima, marque a casa com uma bolinha. Então, olha lá. A casinha. Fizemos o círculo. Agora, responda. Que casa Maria deverá escolher para que o Juliano não ganhe o jogo na próxima rodada? O Juliano, na próxima rodada, ele está aqui nessa fileira. Então, ele tem que marcar o número 70. Muito bem. Então, a Maria tem que escolher o 70 para ele não vencer. Quais números ele deverá escolher? Para dar 70, o resultado dessa soma 70, ele tem que fazer 32 mais 38 é igual a 70. Por quê? Porque 32 mais 38 é igual a 70. Galerinha, convido vocês agora para abrirem a apostila na página 11. Estratégias de cálculo mental da adição. Então, vamos lá? Abram a página 11. Então, aí, estratégias de cálculo mental da adição na página 11. A professora da turma propôs a adição 49 mais 53. Veja as estratégias de quatro alunos. Então, tem a Maria, o Francisco, a Giovana e a Júlia. Cada um fez uma estratégia. 49 mais 53, a Maria fez. 50 mais 52 é 102. O Francisco colocou 49 mais 53 é igual a 42 mais 60, que é igual a 102. A Giovana fez 49 mais 53 é igual a 49 mais 1, que é 50. Mais 53 menos 1, que é 52. 50 mais 52 é igual a 102. Já a Júlia resolveu fazer com uma reta vazia. Ela traçou uma reta e aí ela colocou 49, partiu 50, deu 99, andou mais 3, 102. Então, com a ajuda dos colegas e da sua professora, analise cada uma das estratégias apresentadas. Então, vamos lá analisar o que Maria fez. A Maria, ela transformou 49 numa dezena exata. Então, para transformar o 49 numa dezena exata, ela adicionou 1. 49 mais 1, ela transformou em 50, que é a dezena exata. Já na segunda parcela, se ela adicionou na primeira, na segunda ela deve subtrair. Na segunda parcela, era 53. Então, ela subtraiu 1, que ela colocou aqui na primeira, é 52. Então, ela aumentou para 50 e diminuiu para 52. É o resultado de 102. Então, 50 mais 52, resulta 102. Já o Francisco, ele subtraiu 7 aqui do número 49. Então, ele fez uma conta de menos. 49 menos 7 é 42. 42 mais 60. Por quê? O 7 que ele tirou daqui, ele colocou no 53. 53 mais 7 é 60. Então, 42 mais 60 é 102. A Giovana fez o mesmo cálculo que a Maria. 49 mais 53, só que ela registrou de forma diferente. Então, ela fez 49 mais 51, 50. E depois, 53 menos 1, 52. 50 mais 52, 102. Então, ela fez desta forma, né? Indicando aqui para baixo. E, já a Júlia, 49, saltou 50, andou 50 casinha, dá 99. Chegou em 99, ela andou mais 3, 102. Entenderam, pessoal? Se você não entendeu, volte o vídeo e assista mais uma vez as minhas explicações. Vamos lá agora fazer os exercícios da página 12. No exercício 1, diz assim. Para as adições a seguir, utilize as estratégias de Maria, Francisco ou Giovana, estudadas anteriormente. E aí, você tem que fazer as adições por cálculo mental, aproximando os números, né? Para ficar mais fácil para a gente resolver. Feito isso, nós vamos para o exercício 2. Agora, utilize a estratégia de Júlia, ou seja, a da reta vazia para as adições. Você vai pegar a sua régua, fazer uma reta bem direitinho aí, e aí vai partir dos 234 e vai fazer a sua estratégia mais 78 e vai dar o resultado. No item B, a mesma coisa. Traça a reta bem direitinho, parte dos 176, adiciona aí o 49 do seu jeitinho, da sua forma, e aí você chega no resultado. A tia Renata vai esperar vocês fazerem com calma, muita atenção, e aí agora, logo em seguida, eu volto aqui para a correção. Então, eu vou deixar esses minutinhos para que vocês possam fazer, e aí já já eu volto para a correção. Até já, pessoal! Vamos lá, então, para a correção desses exercícios. Então, aqui no item A, eu fiz desta forma, vocês fazem da forma que vocês quiserem, desde que o resultado seja o mesmo, não tem problema, tá bom? Então, aqui no 38 mais 75, eu aproximei, então eu fiz uma desenha exata, eu transformei o 38 para 40, então eu adicionei 2. Então, 38 mais 2 é 40. E aí, então, na segunda parcela, o 75, eu tenho que subtrair 2. Então, eu tirei 2, ele se transformou em 73. 40 mais 73 é igual a 113. No item B, eu usei 96 mais 4, ou seja, 100 mais 109 menos 4. Então, 105. 100 mais 105 é igual a 205. Então, olhem só, eu subi 4, então 96 mais 4 eu adicionei, transformei em 100, que é uma desenha exata. Já no 109, eu tenho que subtrair 4. E aí, então, 109 menos 4 é 105. Então, 100 mais 105 é 205. Tô vendo aí que vocês acertaram, hein? Muito bem, parabéns. Na letra C, 78 mais 135. Eu usei o estratégio um pouco diferente. Então, ó, 78 mais 100, eu transformei em 178. Então, eu tirei aqui esse 100 do 135 e passei pra primeira parcela, que é 178, mais 35. Aí, eu acho que ainda não tá legal pra eu fazer. Eu resolvi deixar em dezena exata. Então, 180, uma centena exata, perdão. Então, 180, né? 180, eu adicionei mais 2 aqui. Então, na segunda parcela, eu vou ter que tirar 2. Então, 180 mais 30, mais 3. Porque 35 menos 2, que eu tinha adicionado, é 33. Então, e eu fracionei em duas parcelas aqui, em duas vezes. 180 mais 30, 210. Mais 3, 213. Na alternativa D, 214 mais 67. Então, eu fiz 210 mais 4, mais 67. Então, 210 eu fracionei também, ó. 210 mais 60, mais 4, mais 7. É igual a 270 mais 11. 270 mais 11, é igual a 281. Estão entendendo meu raciocínio? Não tem problema que você fez de outra forma. Que você fez igual a Maria, o Francisco, a Giovana. Sem problemas. Na alternativa E, 143 mais 69. Então, eu aí, ó. 140 mais 70, mais 2. É igual a 210 mais 2, que é igual a 212. Então, no 140, eu tirei, né? No 143, eu tirei 3. E depois, no 69, eu adicionei 1. E depois, acrescentei os dois que estavam faltando. Então, viram lá o que eu fiz? Muito bem. Agora, na letra F, 208 mais 92. Então, eu fracionei bastante. 200 mais 8, mais 92. 200, que é uma exata, mais 8, que tinha sobrado dessa parcela ainda. E mais 92. 200 mais 92 mais 8, é 100. Então, 200 mais 100, muito bem. 300. Essa foi fácil, né, pessoal? No exercício 2, era, então, pra usar a estratégia da Júlia, da reta vazia. Traçaram aí, bem bonitinho. Então, eu parti deste ponto, 234. Adicionei 6, ficou 240. Mais 78. O que eu vou fazer aqui? Eu vou andar mais 60, dá 300. Agora, eu vou andar 12, que está faltando, mais 12 da minha casinha. Então, 234 mais 78, é igual a 312. Tá bom, pessoal? Entenderam? Olhem só. 234 mais 6, 240. Parti daqui, mais 60, dá 300. Mais 12, 312. Então, olhem só a fracionada que a gente deu, tá bom? Na letra B, 176 mais 49. Então, ó, tô partindo aqui do 49 e do 50. Então, mais 1, transformando, né, o 49 em 50, pra ficar exato, mais 100, mais 50, mais 25. Por quê? Se eu andei mais 1, eu já peguei aqui do 49, eu já andei 1, que eu tirei aí do 100. Então, eu vou ter que andar menos. Então, ó, no 100 dos 76, eu tirei 1 unidade dele pra transformar aqui, nesta parcela. Então, vamos lá, ó. Então, andei pro 50, pra formar exato. Ando mais 100. Agora, eu vou andar mais 50 e mais 25. Porque era 175, porque aqui já tinha o 50. Certo, certo, pessoal? 225. 176 mais 49, 225. Pessoal, a nossa tarefa de casa hoje é lá na página 19, no item 2. Vamos lá? Aqui na página 19, no item 2, que é a tarefa de casa de hoje, você vai fazer o cálculo mental igual a gente acabou de fazer na aula. Então, calcule mentalmente as adições e registre a sua estratégia. Pessoal, vocês, por favor, podem fazer da maneira que quiser, assim como a Maria, o Francisco, a Giovana ou até mesmo a Júlia fez. Porém, lembre-se de que, se você adicionou na primeira parcela, você deve subtrair na segunda. Se você adicionou pra formar desenho exato na primeira, na segunda você subtrai. Se você fez o contrário, subtraiu na primeira parcela, pra depois, na segunda parcela, é necessário que você adicione, que você some, tá bom? Bom exercício, pratiquem bastante, façam com calma e até a próxima aula, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus!